Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, quase lá no finalzinho da Bíblia, se alguém está meio perdido, segunda carta de São Paulo a Timóteo, acharam a primeira, se não acharam a primeira carta, não vai achar a segunda também né, é a segunda carta de São Paulo a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 4, segundo Timóteo, amém ou misericórdia, tem gente que ainda está assim, misericórdia, é antes do apocalipse, depois do gênesis tá, não sei se ajuda, acharam, enquanto você procura, segunda carta Timóteo capítulo 4, vai procurando e eu quero dizer uma coisa hoje, quando a gente é convidado, convidada a viver uma experiência de ter fé no sofrimento e quando me passaram o tema que a gente deveria rezar nessa noite eu fiquei também pensando, nossa não é uma coisa fácil, não é, e interessante eu quero chamar a sua atenção hoje, não é, quero chamar a sua atenção para algo, nós não estamos rezando justamente para livrar-nos do sofrimento, há hoje uma experiência diferente, interessante, o convite hoje não é Senhor livrai-me do sofrimento, o convite hoje é experimentar no sofrimento a fé, isso é interessante e me parece hoje exigente e que a gente deve ter atenção para isso, nós não estamos rezando nessa noite para a realidade de nos livrar do sofrimento, porque me parece que o sofrimento é uma situação que vai acontecer, tantas vezes vezes ele vai nos encontrar e por vezes vai depender de nós, por outras vezes não vai depender de nós e quando hoje a gente precisa entender isso, não é, de que muitas vezes o sofrimento, a dificuldade, alguma pessoa que nos provoca, alguma irritação que chegou a nossa vida, alguma queda, alguma enfermidade, algum momento difícil, seja lá qual for a dimensão de sofrimento que eu entenda, o que para as vezes, não é, porque as vezes o que para mim é sofrimento você tira de letra, o que para você talvez é um sofrimento, uma irritação, uma dificuldade, para mim as vezes não quer dizer nada, então a gente, primeira coisa, não está aqui para medir quem sofre mais, quem sofre menos, quem está sofrendo certo, quem está sofrendo errado, o fato é que nós encontramos coisas que por vezes nos fazem sofrer e essa é a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar, ninguém foge ao sofrimento, muitas vezes ele vai encontrar a nossa vida por alguém que a gente inclusive ama, por alguém que a gente ama e já não tem mais por perto, por alguma situação que a gente tem que enfrentar, por coisas que passam pela nossa vida, não é, ou simplesmente aquele dia em que a gente acorda, vocês já acordaram, vocês não tem cara disso, não é, mas eu já acordei azedo, você já acordou azedo? Já, aquele dia que você acorda e diz, não olha, está olhando no espelho e já diz, não olha para mim, não estou bem, me deixa, não é, isso é um sofrimento e é nessa hora em que a gente tem que ter, porque as vezes a gente fica esperando sofrimento com coisas, não é, ou manifestar fé no sofrimento diante de coisas absurdas, às vezes, não é, terríveis, mas me parece que experimentar fé é naquilo que as vezes pode roubar a minha santidade, o meu comprometimento com o que eu creio e por isso hoje eu quero que a gente se lembre disso, não estamos nessa noite dizendo livrai-me, mas ajudai-me no sofrimento, nós não queremos fugir dele e eu já vou te explicar daqui a pouquinho, bem rápido, não é, porque não vamos pedir para fugir dele, o que me parece importante nessa noite é perceber que o sofrimento vez ou outra virá, não virá? Você só teve um sofrimento na tua vida inteira? Nunca, só uma vez você acordou azedo de manhã? Nunca, ainda mais você comeu demais de noite aí vai dormir e pronto, não é, não é que as coisas sejam sempre controláveis, não é que a gente sempre tem domínio sobre a nossa vida, agora o que hoje eu penso nós devemos rezar e podemos rezar é que mesmo não tendo domínio sobre tudo o que vai acontecer, eu posso ter domínio sobre como eu vou enfrentar, viver tudo o que vai acontecer e aí quando eu rezava por essa noite para pedir discernimento a Deus, me veio até esse trecho da carta de São Paulo Timóteo, esse capítulo 4, muito óbvio até, bastante conhecido, mas que me parece muito forte, de que a gente precisa percorrer esse caminho, crendo que, eu repito isso, eu nem sempre tenho domínio sobre as coisas que vão encontrar a minha vida, mas eu posso ter domínio e eu posso conduzir todas as coisas que vão encontrar a minha vida do jeito que eu preciso, veja é diferente, nem tudo que vai chegar na minha vida eu sei que vai acontecer, nem tudo que vai acontecer comigo estava previsto por mim, é ou não é? eu sei de tudo que vai acontecer comigo? não sei, mas eu preciso saber como é, independente do que for e nesta noite a gente reflete sobre o ter fé nos sofrimentos, e aí a gente tem um homem, não é? muito importante para a igreja, Paulo, que está preso, prestes a ser oferecido, a situação desse homem não é das melhores, e aí você pode dizer, não, mas é porque Paulo não sabe o que eu estou vivendo, e aí eu te digo, gente Paulo estava preso, isolado, maltratado, e hoje ele vem mostrar para a gente o que é a diferença, ou como deverá ser um coração que encontrou Jesus, porque aquilo que Paulo traz hoje na palavra, não fala das suas conquistas fala do seu sofrimento, mas este sofrimento, e aí a gente vai encontrar isso, muito propriamente na palavra fala justamente de uma esperança, que nunca morreu, porque sempre esteve no lugar certo pega a sua palavra, Paulo está escrevendo ao amigo dele, Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ele diz assim, meu amigo, Timóteo, eu te conjuro em presença de Deus, e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, veja, São Paulo está fazendo um convite, não por qualquer motivo, mas ele está dizendo assim, por causa de Deus, quando você acordar azedo, você vai ter que ter motivo para sair de casa, dizendo, por causa de Deus, aí já mudou a coisa, já não é mais por causa de mim mesmo entendeu, quando você tiver que aguentar o filho que está dando confusão, não é só por um motivo qualquer é por causa de Deus, o marido de vocês é sempre muito bom, não há o que reclamar, mas quando houver alguma dificuldade, vai suportar e viver por causa de Deus, as mulheres aqui são sempre calmas, não é, tranquilas não é ou não, é, não é, é, os homens estão concordando, e o medo, não é, mas quando não forem por causa de Deus, a gente deverá olhar para aquela situação, e eu chamo a atenção porque isso fará toda a diferença quando você tiver que defender alguma coisa sobre a tua fé, quando você está diante de uma tentação, era importante a gente se lembrar e dizer, não por mim, porque se for por mim, não vai dar certo, está entendendo? eu começo a chamar a nossa atenção para essa palavra, dizendo o motivo pelo qual Paulo convida Timóteo a ser fiel, é só isso, e é tudo, por causa de Deus, eu te conjuro, é a palavra que ele fala eu te alerto, e aí a gente segue adiante, ele diz assim, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente repreende, ameaça, exorta, com toda paciência, empenho de instruir, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, Paulo lembra Timóteo que é preciso insistir, e ninguém vai ter fé sobre uma situação difícil, se quiser fazer isso de maneira mole, não é, eu sempre digo que o céu é o lugar dos corajosos, dos que tiveram coragem de insistir quando era oportuno, e quando também não era oportuno, sabe aqueles que não desistem, não desanimam, que não deixam de buscar, mesmo sabendo que se sentem fracos, mesmo quando parece que não vai dar certo, por causa de Deus, foi o que Paulo começa a dizer, e isso abre um horizonte diante de Timóteo impressionante, veja, se fosse por qualquer motivo, nós não estaríamos aqui, se você tivesse pensado no seu cansaço, nos teus problemas, na janta que alguns ainda vão fazer quando chegarem, na marmita que você tem que preparar para amanhã, alguém vai fazer marmita ainda hoje? Ô Jesus, olha lá, não é fácil essa vida, é, está vendo? Se você não pensar nisso, por causa de Deus, é esse o motivo, você não tinha vindo aqui, eu não tinha vindo aqui, podia estar em casa, tive um dia, comecei o dia seis horas, não é, fui dormir a uma e meia, se não fosse por causa de Deus, não tinha vindo, e hoje isso tem que fazer diferença em nós, porque a gente vai ter o sofrimento sobre a nossa vida, vai ter as dificuldades sobre o nosso caminho, você já deve ter alguma situação que está rodeando, ou já entrou dentro de você, que causa sofrer, que causa inquietação, que causa algum medo, e hoje é hora, é tempo de olhar para isso, de olhar para essa situação, de enfrentar o que eu preciso e dizer, não por qualquer motivo, mas eu vou oportuna e inoportunamente confiar por causa de Deus, não é por mim, e não sou eu o capaz, o bonzão, não é, sou eu que clamo, que rezo, às vezes, tantas vezes vai acontecer por obra das minhas mãos, mas porque Deus quis, e por isso São Paulo diz a Timóteo, prossegue, e o motivo é Deus, o Pai e Jesus, depois ele ainda diz, haverão aqueles que vão passar pelo seu caminho, não é, e que não vão mais te ajudar a caminhar, haverão aqueles Timóteo de São Paulo, que um dia estiveram ao teu lado, mas não estarão sempre, todo mundo que começou a caminhada com você na igreja, está aqui hoje, toda tua casa está aqui hoje, não, e nós estamos aqui, hoje sendo lembrados, que é este mais um motivo de São Paulo a Timóteo, por causa inclusive deles, é que nós estamos cansados, não é, os olhinhos ficando já pequenos nessa hora, estamos por causa dele, aí continuamos, ele diz, alguns vão apartar os ouvidos, alguns vão te criticar, ele fala lá, alguns se atirarão às fábulas, são aqueles que vão mudar de religião, que vão começar a deixar de crer em Deus, lá no versículo 5, ele dá uma ordem a Timóteo, esta ordem que eu quero que você tome posse para a sua vida, tu porém, se você tem a Bíblia Ave Maria, vamos ler juntos, tu porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério, isso você tem que tomar posse hoje, os outros poderão desistir, mas você, ó, não, porque sobre você, já está o querer de Deus, olha para quem está do seu lado aí, e faz assim ó, você, não, não mesmo, toma vergonha nessa cara, ser prudente nos sofrimentos, seja paciente, como um pregador do Evangelho, consagra-te ao que Deus te chamou a viver, agora olha para mim que eu sou meio ciumento, não é, volta para cá, percebe, na hora da dor, nós temos que nos lembrar, que não é por acaso que nós estamos vivendo aquilo, nunca foi Deus quem fez o mal, nunca foi o Senhor quem colocou pragas, doenças, enfermidades, desemprego, mas será sempre Ele quem vai me manter de pé, sempre Ele, e é isso que eu quero que hoje você possa tomar posse, essa palavra tem que fazer agora morar em você, cada um de nós tem uma vida diferente, cada um de nós tem um sentimento muito particular, como eu disse, o que é sofrimento para você, talvez não seja para mim, o que eu vivo, você não está vivendo, por isso Deus está dizendo para cada um, você, porém, seja prudente em tudo, porque se for dessa maneira minha gente, o sofrimento vem, a gente olha para ele, ele até dói, às vezes ele até dá uma rasteira, você já não levou uma rasteira do sofrimento? Eu já levei, e isso aconteceu quando? Quando eu não fui prudente, quando eu me esqueci do que Deus queria de mim, quando eu me esqueci de quem eu era aos olhos de Deus, e se eu me lembro disso, se eu hoje tomo essa palavra como uma verdade, vai encontrar o sofrimento a minha vida, a minha vida vai passar por dificuldades, mas eu não paro ali, e é isso que é importante a gente se lembrar, olha, quem escreve essa palavra é um homem que está acorrentado, preso, maltratado, e São Paulo hoje vem dizer a mim e a você, é preciso que a gente entenda que a grande questão não é o sofrimento, não é o problema, a grande questão não é a dificuldade, mas como eu escolho passar por ela, essa é a questão, me parece que às vezes, e por isso muita gente, mesmo rezando tanto, nunca fez nada, ou nunca encontrou nada, nunca mudou nada, porque deu atenção, ou para si, por isso muita gente tem medo, inclusive do inimigo, muita gente tem medo do demônio, e eu acho isso uma perda de tempo, porque bastava ler, e ouvir o que a gente está ouvindo hoje, e dizer, você porém, você seja prudente, e antes de tudo, se lembre do teu ministério, do que Deus pediu a você, e quando ele diz pregador do evangelho, não significa que a gente tenha que sair falando por aí, mas a nossa vida tem que mostrar aquilo que cremos, e eu repito, a grande questão não é o problema, ou o tamanho dele, a grande questão está em como eu encontro, ou como eu decido passar por isso, como eu enfrento aquilo que eu preciso enfrentar, por isso hoje, cada um de nós, que trazemos os nossos sofrimentos, temos dores, temos medos, temos dificuldades, somos, eu acredito, todos os dias provados, mas isso não pode, não precisa ser para nós, fonte de desânimo, de medo, de ira, basta que a gente tenha, como disse essa palavra, prudência, atenção, repito, por Deus, e por causa dele, nós seguimos, e aí São Paulo diz, o fruto disso, lá no versículo 6, aquilo que vai acontecer comigo e com você, quando a gente tomar a decisão de ser prudente, atento, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Deus, quando a gente decidir encontrar Jesus realmente na minha vida, aquilo que São Paulo diz agora, vai acontecer, ou pelo menos deveria acontecer conosco, ele diz no versículo 6, quanto a mim, estou pronto para ser imolado, o instante da minha libertação se aproxima, e aí São Paulo, lembre-se, não é um homem que está na rede, tomando água de coco, deitado numa praia, é um homem que está preso, numa cela, que falou de Jesus, e por causa disso foi preso, ele diz, eu no entanto, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora, receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição, e aí ele diz ainda Timóteo, procura vir ter comigo, quanto antes, hoje quando a gente encontra, minha gente, o nosso momento de oração, lembrando a nossa vida, de que o sofrimento existe, mas que ele, antes de tudo, antes dele, existiu sobre mim, o olhar de Deus, o querer de Deus, a graça do Senhor, combati de São Paulo, bom combate, e apesar de tudo, eu guardei a minha fé, por isso eu aguardo, aquilo que há de vir, e aí eu te convido a avançar lá para o versículo 18, não é? Lá no versículo 18, São Paulo vai dizer a nós, aquilo que nós precisamos completar na nossa vida, escolher sobre a nossa vida, quando hoje você traz os seus sofrimentos, quando hoje a gente tem as provações, quando hoje eu digo assim, é preciso ter fé, hoje São Paulo diz, combata o bom combate, guarde a sua fé, viva uma experiência, de antes de tudo saber, que o sofrimento virá, a dificuldade virá, mas junto com ele, ou sobre ele, deverá estar, uma esperança, que não morre, porque vem de Deus, e São Paulo lá no versículo, depois ele continua conversando com Timóteo, mas ele diz, o Senhor me salvará de todo mal, isso aqui, é aquilo que a gente tem que se lembrar, quando a gente não tem vontade por nós mesmos, quando alguém nos disse que a gente não é capaz, do que a gente quer fazer, quando alguém duvidou da nossa vida, da nossa fé, quando alguém duvidou que eu podia ser melhor do que eu preciso, do que eu estou sendo, quando alguém negou ajuda a mim, quando alguém duvidou daquilo que eu dizia viver, hoje São Paulo diz, o Senhor, não outros, porque São Paulo acabou de dizer que ele foi abandonado por todo mundo, ele acabou de dizer que todos aqueles, os quais ele tinha feito bem, o deixaram, e ele diz, mas eu prossigo, e não desisto desse combate, porque o Senhor, lembra, antes de tudo, lá no início, ele dizia, eu te conjuro na presença de Deus, por causa dele, e agora ele diz, ele me salvará de todo mal, para que o seu reino, para o seu reino celestial, e ele termina dizendo a ele a glória, por toda a eternidade, amém. Hoje, nós somos lembrados, de que nós não devemos fugir, porque talvez não dê para fugir do sofrimento, talvez não dê para fazer a escolha, de tirar imediatamente isso da minha vida, talvez eu tenha que conviver ainda com algumas situações, talvez eu tenha que conviver ainda com algumas pessoas, talvez eu ainda tenha que enfrentar alguma batalha, e é por isso que essa palavra me parece absolutamente importante, porque ela vem dizer a mim e a você, por causa dele, mesmo quando eu estiver como Paulo, numa situação que não se explica, se não por outro motivo da fé, por causa dele, e é isso que eu quero que hoje a gente possa viver, lembrar, rezar, trazer para a nossa vida, não é, não me parece, a questão não me parece fugir, a questão não é hoje, dizer Senhor, me livra disso, a questão é dizer, isso está na minha vida, e é com fé, que eu vou prosseguir, talvez ainda com alguma dor, talvez ainda correntado, talvez ainda ferido, talvez ainda tendo algum medo tremendo, mas por causa dele, eu me ergo e prossigo o meu caminho, é isso que hoje eu peço a você, que você possa de verdade dizer ao Senhor, não por outro motivo, mas por causa dele, sabe aquelas horas em que a gente não sabe mesmo, se o que a gente tem que fazer vai dar certo, você já tentou uma coisa, uma experiência nova, algo que você diz, eu vou fazer, mas eu não tenho garantia nenhuma disso, é essa hora em que a gente também manifesta o que a gente crê, de buscar, e por isso hoje nesse grupo eu insisti tanto, desde o início, peça perdão, peça misericórdia, peça que o Senhor possa te capacitar, peça que o Senhor possa vir ao teu encontro, peça o Espírito Santo, porque agora não é hora de fugir, é hora de viver, e viver até mesmo com o sofrimento, não por qualquer motivo, mas por causa dele, e estou dizendo isso porque algumas coisas não vão sair rapidamente, algumas coisas vão continuar, e a gente vai ter que naquelas situações, mostrar quem é verdadeiramente o Deus que eu sigo, dá para entender o que eu estou dizendo, algumas coisas não se tratam de mágicas, né, de um estralar de dedos, algumas coisas vão exigir de nós, tempo, oração, e aí é claro, se eu estou disposto, eu venço, agora se eu não me oferecer e não tentar, se eu não tiver o que essa palavra me dizia, por causa de Deus e de Jesus, eu serei só um sofrimento, mas se eu acreditar de verdade que por causa dele, eu permaneci fiel, eu serei como esse Paulo, que escreve da prisão, que aos olhos do mundo não tinha nada, que aos olhos do mundo só tinha perdido, mas eu vou poder olhar para trás e dizer assim, poxa, porque eu combati o bom combate, o Senhor me salvará de todo o mal, coloca isso dentro de você hoje, isso vai fazer uma diferença tremenda, são palavras muito simples que eu trago hoje, aliás sempre, não é, sempre tento ser muito simples, para que a gente entenda que de verdade, Deus sempre quer fazer, mas nem sempre consegue, não porque ele seja fraco, não porque ele não me ame, não porque ele não tem olhado por mim, porque muitas vezes eu não quis combater o bom combate, porque muitas vezes fui eu quem não guardei a fé, e hoje é um convite que Deus faz, combata o teu combate, você tem aí uma batalha? se você não tiver nenhuma batalha na sua vida, eu te dou umas três pelo menos, pode ser? tá bom? alguém não tem uma batalha, fala comigo agora, pega aí umas coisinhas que eu tenho para me livrar, e acabei de falar que não é questão de fugir, né? mas, e estou dizendo isso, para dizer, é preciso combater gente, o bom combate, num momento em tempos em que a gente só ouve, sobre vingança, sobre ira sendo derramada, sobre me dar bem a partir do outro, Paulo vem com uma palavra, o bom combate, guardar a fé, nem sempre vai ser tão fácil, nem sempre a gente vai dar conta, e por isso a gente corre e diz, pai, quando eu me esqueci, derrama de novo a tua misericórdia, mas hoje o convite é ter o bom combate, e quando Jesus passar por perto de você, você possa de verdade dizer, Senhor, os meus combates, as minhas batalhas, eu não vou fugir delas, e se alguém de nós chegou pensando em fugir, veste a tua armadura, põe a coraça da justiça, põe a armadura da palavra, da verdade de Deus, não fuja, mas vença, porque só vai vencer aquele que combateu, não vai vencer aquele que fugiu, o que fugir terá só a vergonha, o que abandonar o caminho terá só uma lembrança de o que eu poderia ter alcançado, e hoje o Senhor diz para mim, para você, combata o bom combate, fica de pé um momentinho, se você não está em pé ainda, seja solidário com quem não estava sentado, não é? Qual é a sua batalha a ser combatida hoje? Escolhe uma aí, e nós vamos entregar isso ao soberano Deus, a Ele, a Ele que pode, hoje oferece a Ele, os teus combates, as tuas batalhas, e se muitas vezes você tem lutado do teu jeito, hoje São Paulo diz, por causa de Deus, só por causa dEle, pede a Ele hoje, que é fiel, que tudo pode, que Ele possa te ajudar, a viver os princípios da fé, a viver uma experiência de constância, sabe, de perseverança, de atitude, qual é a atitude que você precisa tomar nessa noite, para combater o combate, o que ainda não foi decidido sobre a sua vida, para que o Senhor possa de verdade tomar conta dela, e é por isso que hoje eu te peço isso, oferece essa batalha, diante do coração de Deus, e lembre-se do que hoje também essa palavra traz para nós, São Paulo dizendo, e Ele, o Senhor, me salvará de todo mal, e me preservará, para o Seu reino celestial, o Senhor, Ele me salvará, pega essa dor que você está vivendo, pega essa dificuldade agora, e toma uma decisão de não fugir dela, mas de viver, cada dia, por causa dEle, eu te conjuro, dizia Paulo a Timóteo, por causa de Deus, de Jesus Cristo, a combater você também o bom combate, a guardar a sua fé, a viver essa experiência de ter o Senhor, como realmente o Seu Salvador, e por isso, peça a Ele hoje, Senhor, agora eu te peço, enxergar a vitória sobre a minha vida, você já pediu perdão, você já aclamou a graça, você já pediu a experiência de viver hoje também, uma aliança, e agora diz Senhor, eu quero ir para o combate, eu não quero fugir, eu não quero largar, eu não quero abandonar, eu não quero ser aquele que desistiu, mas eu quero ser Senhor, aquele que enxergou a Tua glória, eu quero ser aquele que viu a vitória, e que correu atrás dela, eu quero ser Senhor, aquele que sabe que está doendo, mas sabe sobretudo, como Paulo encontrou e entendeu na sua vida, que por causa mesmo dessa dor, o Senhor já está agindo na nossa vida, por causa do sim que eu estou dando agora, mesmo diante da minha dor, Deus está agindo, e é disso que eu te convido agora, a tomar posse, prepara a sua vida nesse momento, para que quando Jesus passar no meio de nós, você possa de verdade viver essa experiência, de não ser aquele que teme a Tua dor, que teme o Teu sofrimento, mas que acredita sobretudo, Ele, o meu Salvador, virá e salvará a minha vida, é isso que eu quero que você tome posse hoje, o Senhor, Ele virá e Ele me salvará, desde que eu tenha me permitido, combater o meu combate, guardar a minha fé, qual é a Tua aprovação nesse dia, qual é o sofrimento trazido, qual é a dificuldade vivida, não fuja disso, não tema isso, mas sobretudo como Paulo, dizendo a Timóteo, fale a você mesmo, diga hoje o seu nome a Deus, e diz, eu te conjuro a viver nesta graça, eu te conjuro a permanecer fiel, e a Ele que é fiel, ofereça essa dor, ofereça o Teu sofrer, ofereça o Teu caminho, e peça sobretudo a Jesus, que hoje faça um milagre sobre a sua vida, não somente a solução desse sofrimento, mas sobretudo, que o milagre de Jesus nesta noite, seja uma fé, que não se perde, uma fé que não morre, uma fé que não se abala, o que nós precisamos hoje, eu creio pedir, é que o nosso coração não se abale, reza por isso hoje, para que você não esmoreça, para que a sua vida seja construída, sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a verdade da palavra, sobre aquilo que Deus tem feito tantas vezes, não se esqueça, do que Deus já realizou sobre a sua vida, não se esqueça do que Jesus já fez, no teu coração, na tua casa, e adore-o sempre por isso, Paulo diz hoje a Timóteo, de dentro de uma prisão, ele diz, eu combati o bom combate, veja, ele tinha tudo para desistir, desanimar, esquecer, mas Paulo manteve os seus olhos atentos, fixos no Senhor, e isso fez a diferença, sobre a vida de Paulo, e é por isso, que a ele nós nos oferecemos, essa dor, esse sofrimento, a tua vida, confie, hoje também a Jesus. Amém.